A graduação de administração em organizações de saúde foi desenvolvido para formar gestores que entendam a complexidade do setor, do sistema nacional e internacional e participativamente das transformações que esse setor precisa, que são basicamente promoção e ampliação de acessos, melhoria de qualidade e redução de custos. Diversos diferenciais foram pensados e desenhados com essa finalidade, que é de preparar gestores de saúde muito competente e que vão fazer a mudança necessária para o setor. Um destaque deste curso é a parte prática, que foi desenhado desde o primeiro semestre estágios em diversas atividades dentro de hospital público e privado. Esses estágios foram segmentados em linhas de apoio administrativo, operações e gestões de fluxo do paciente e novos negócios, que incluem inovação, big data, analytics, saúde populacional, entre outros. O curso de administração de organizações em saúde vai formar líderes competentes para promover as necessárias mudanças que o sistema de saúde precisa no Brasil.